Olá, Magistério Estadual. Olha, eu quero ter um recado muito importante aqui para vocês. Foi publicado no Diário Oficial o decreto, esse decreto 66794, agora, terça-feira de 2022, regulamentando parte da Lei Complementar 1374, que é a famigerada lei da reforma do magistério, da nova carreira, que de nova não tem nada. Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque esse decreto já abre a possibilidade de inscrição para que você ingresse na nova carreira, nova, sempre entre aspas, porque ela é muito perigosa e danosa para o magistério. Porque a partir do momento que você opta por ela, e quem vai poder optar? O professor efetivo, concursado, e o categoria F. O categoria O, infelizmente, já é colocado nela compulsoriamente. Os novos também que entrarem a partir de agora, se houver algum concurso, inclusive os efetivos, os novos que entrarem, e os novos categoria O também. Então, só quem está de fora, por enquanto, são os efetivos e também os categoria F. Então, é para esse, o F e os efetivos. Não vale a pena vocês entrarem, porque a partir do momento que você faz a opção, você não pode voltar mais atrás, e tem mais. Você abre mão, daqui para frente, a partir do momento que você entra, do seu quinquênio, da sua sexta parte, da sua licença-prêmio, você perde. O que você conquistou, incorpora. Agora, daqui para frente, você não tem mais. Você vai ficar refém de avaliações personalistas, subjetivas, de quem vai te avaliar. E a gente não sabe exatamente quem vai fazer essa avaliação para que você tenha algum tipo de reajuste salarial. Tem mais uma coisa, se você optar pela carreira, a sua hora-atividade, aquela de horário livre, você vai ser obrigado ou obrigada a fazer na própria escola. Você não vai fazer mais na sua casa, por exemplo. Então, ele te ingesta desse ponto de vista também. Então, é importante esperar, nós vamos ter a eleição no dia 2, provavelmente haverá mudança de governo, e nós vamos lutar para que haja a revogação de todas as maldades dessa lei, que tanto tem prejudicado e vai prejudicar mais ainda o magistério estadual. Então, a lei diz que você tem 24 meses para fazer a sua opção. Então, você não precisa se precipitar agora, nesse momento. Você pode esperar, espera a eleição, ver se haverá a revogação da lei, porque se você entrar, você não volta mais. A lei diz que a decisão de você entrar é irretratável, irreversível. Então, você tem que tomar muito cuidado. Essa tem sido a posição das entidades representativas do magistério, da POSP, de todas elas, todas as entidades, CPP, DEMO, PASE, todas as entidades são críticas em relação a esse projeto. Então, eu queria deixar aqui esse recado para você refletir e esperar, pelo menos até o dia 2, depois a gente vê o que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. E eu espero que os tucanos saiam do poder, ninguém aguenta mais. São quase 30 anos do Tucanistão, do Tucanato, aqui destruindo a educação estadual. Tchau.